Gente, o resultado do segundo turno das eleições para presidente foi debatido na Câmara de Vereadores de Curitiba e também na Assembleia Legislativa. Vamos ver como é que foi essa repercussão, Mastro. O resultado do segundo turno da eleição presidencial foi assunto na sessão da Câmara de Vereadores de Curitiba. A voz da urna, o resultado das urnas, eles devem ser respeitados, isso faz parte da democracia. Não é o caminho que a maioria do curitibano e do paranaense escolheu, mas é a maioria do que o povo brasileiro decidiu. Construiu um país dividido entre esquerda e direita, mas tivemos um vencedor. E agora esperamos que esse vencedor, juntamente com aquelas pessoas que o apoiaram, tentem unir o país. Aqui na Assembleia Legislativa, os deputados divergiram sobre os resultados destas eleições. Enquanto os petistas comemoraram a eleição do ex-presidente Lula, os bolsonaristas questionaram decisões da justiça. O L do Lula vira o L de liberdade, um reencontro do povo brasileiro com o poder que é de direito dele. Uma eleição muito apertada, como você disse, o país sai dividido das urnas, uma diferença mais baixa da história das eleições, e eu lamento a decisão da maioria. Nós temos que esperar e desejar que o novo presidente da República faça o melhor para o Brasil. É isso, né? Esperar que o melhor para o Brasil aconteça. Que tema difícil, né? Que tema complicado. Ainda falando sobre a repercussão do resultado do segundo turno das eleições, o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil, falou pela primeira vez após a vitória do ex-presidente Lula. Vamos ver o que ele disse. Vamos aguardar para ver quais são as propostas desse novo governo. A tendência é que eu esteja na oposição, tendo em vista que normalmente não sigo essas linhas das pautas do PT na área da economia. Vamos ter que aguardar para ver quais são as propostas, quais são os programas do agora eleito, né, presidente Lula. É isso, né? Fazer oposição forte. Essa é a promessa do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, agora senador eleito pelo Paraná. E assim tem que ser mesmo, né? Quem perdeu vai para o outro lado fazer oposição fortíssima, como o presidente Bolsonaro sempre teve nos quatro anos. Paradinha rápida no programa, gente.